E 2015 pode ser o ano que vai encerrar uma polêmica que se arrasta há mais de quatro décadas em São Paulo. O destino do elevado Costa e Silva, o miocão. A ideia de construir um parque no local divide a opinião dos moradores. A Câmara de Vereadores de São Paulo vai começar 2015 com uma verdadeira missão. Votar o projeto que desativa o elevado Costa e Silva. Aprovada no fim de novembro pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta prevê a transformação gradativa da via em um parque. Um trabalho que pode durar 15 anos. A iniciativa é bem parecida com a que criou o Highline em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Já se utiliza o miocão como parque quando ele está fechado para os veículos. Então, nada mais justo se transformar num parque, numa região muito cinzenta, como é a parte central de São Paulo, que não tem tantas opções de lazer, esporte e cultura. Mas a construção de um parque no lugar do elevado não é unanimidade. Tem que ser demolido, porque fazer um parque aí em cima não vai resolver nada. Os moradores de rua vão ficar nesse parque e vai virar outra sujeira. Com cerca de três quilômetros e meio de extensão, o minhocão é menor que o elevado da Perimetral no Rio de Janeiro, que terminou de ser demolido este ano. Apesar de defender o fim do viaduto, o Movimento Santa Cecília Sem Minhocão teme os impactos que uma implosão poderia causar na área. Sugerimos outros procedimentos, como desmonte. É claro que algum pouquinho de demolição entra nesse processo, mas é desmontar e ir fazendo isso quarteirão por quarteirão, para não ter um impacto e não causar tanto transtorno. Enquanto não há definição sobre o futuro do elevado Costa e Silva, a Prefeitura de São Paulo fará algumas intervenções na região. No início do ano, será construída uma ciclovia de cinco quilômetros embaixo do Minhocão. Também está prevista a implantação de espaços verdes e a troca da iluminação por lâmpadas de LED para revitalizar a área. O elevado Costa e Silva foi inaugurado na década de 70 e liga a zona oeste ao centro da capital paulista. Hoje, cerca de seis mil carros passam por dia pelo elevado. É barulho na janela de vários prédios. E, com o tempo, a área ficou degradada e ocupada por moradores de rua e usuários de droga. Opiniões bem divididas aí, né? Derrubar de vez, fazer um parque. Qual é a opinião de vocês? Mas eu acho que o curioso nesse debate é que tempos atrás se discutia se tinha que desativar ou não. A divisão estava entre aqueles que achavam que era inviável desativar. Agora, o debate mudou entre que vai desativar e que vai. A grande questão é se demole ou não demole, né? Então, é interessante como evoluiu. E acho que é uma coisa muito saudável, né? Se discutir durante e ter um debate público e amadurecer o debate com relação à gestão pública, à gestão urbana da cidade. Eu acho difícil a manutenção de todo esse elefante aí de maneira realmente, vamos dizer, a recuperar todo o mal que o Melcão fez do ponto de vista de quem vive naquele espaço. Então, me parece que não faz muito sentido. Mesmo um parque suspenso ali, haja capacidade de manutenção para realmente deixar uma coisa que gere um movimento favorável para aquela região. A meu juízo, parece que é mais fácil demolir e realmente revitalizar a partir de baixo. Agora, a grande questão também, eu não saberia falar de custos, quanto significa mobilizar a cidade para demolir um aparato desse tamanho. Então, esse custo-benefício, eu precisaria saber um pouco de números para poder opinar melhor. Aline? Não, eu também tendo a pensar que o custo de si... Porque, veja, são quatro faixas, duas de um lado, duas do outro. A gente está falando de uma estrutura enorme. Para fazer, digamos, um jardim, como se fez com o High Line. E, aliás, a ideia de transformar no jardim é muito a partir do High Line de Nova York, que realmente é uma coisa muito bonita, integrou de uma maneira... Agora, o High Line é uma estrada de ferro, é estreita, é pequeno, o Minhocão é algo enorme. Então, você vai ter que investir num paisagismo imenso, você vai ter que ter segurança, vai ter que... Ou seja, a manutenção é realmente muito custosa. E o que se vai realmente aproveitar esse espaço todo? Ciclismo excelente, passeios ótimos, mas será que é viável, não é? E depois, a parte de baixo do Minhocão, também a gente vê uma degradação de goteiras, não entra luz, não penetra luz. E alguns parques até da região talvez pudessem voltar a florescer, uma vez que essa estrutura maciça fosse retirada do local. Então, eu tendo... Mas eu também acho que o debate é fundamental, que é só com o debate com os moradores é que a gente consegue. Agora, você comentou que não tem mais a discussão se é preciso desativar ou não para o uso dos veículos. Aí tem gente perguntando, mas então não vai precisar uma nova obra? O que fazer com os carros que passam por lá diariamente? Então, a questão é a seguinte, a cidade está caminhando por um processo de priorização total do transporte público. Então, ali me parece que o que caberia ali seria um corredor de ônibus bem estruturado e complementando com mais duas faixas viáveis de ir para automóvel. O que, de alguma maneira, reduz a circulação, o espaço de circulação de automóvel em si, eu acho que sim. Mas o que a compensação é que é o caminho que a cidade tem que ir, não dá para você arrumar isso aí sem alguém pagar, está certo? E a opção vai ser pagar o transporte individual, que é outra questão consensual na cidade, que vai ter que aumentar prioridade para o transporte público, o espaço que for possível ciclovia e os automóveis individuais vão ter que se acomodar de alguma maneira nesse espaço mais reduzido.